Vocês já viram no título e também na thumbnail, mas aconteceu uma coisa muito ruim hoje e eu vou precisar de cada um de vocês deixando o like aqui no vídeo, porque aconteceu uma coisa muito ruim com meu pai. Então tudo que vocês, se vocês gostam dele, se vocês curtiram muito a série dele, vocês vão ter que deixar o like nesse vídeo e mandar para os seus amigos, porque senão vocês nunca mais vão ver ele aqui, galerinha. Sério, eu estou contando com cada um de vocês aqui embaixo, porque sério, eu vou precisar de cada um de vocês mesmo, para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e mandar esse vídeo para dois amigos seus, porque senão meu pai não vai sobreviver. Ele nunca mais vai vir até a gente, galera, por favor, só vai depender de vocês aqui embaixo, por favor. E se vocês também não deixarem o like, vai acontecer a mesma coisa comigo, por favor, por favor, por favor. Ai, eu tenho que consertar essa prisão, eu não posso deixar o Kakashi ver isso, eu não posso deixar ele ver isso. Eu preciso consertar essa sujeira aqui que o garoto reverso fez. Ah, que droga, que droga, que droga, que droga. Conserta, 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 conserta. Beleza, 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 beleza. Boa. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Conserta, conserta, conserta. Ah, vovô, Kakashi. Ah, ele está aí, Saruto. Oi, Saruto. Tudo bem com vocês? Bom, o Kakashi vai falar com você. Comigo? O que você quer falar comigo, Kakashi? Bom, é sobre, sabe, aquela pessoa. O Karuto, é, eu sei o que você acabou fazendo com ele, você colocou ele aqui, né, mas eu tenho uma boa explicação por que ele não está aqui. É, eu quero a explicação agora. Explica pra ele, vai, direita, explica direita. Tá bom, vovô, calma. A explicação por que ele não está aqui é porque ele vai ter que participar de um evento muito importante. É isso. Hum, que evento? É, ai, vovô, explica pra ele, vovô. Ah, eu tenho que explicar, você é o pai dele, vai, explica você. Ah, tá, ai, meu Deus do céu. O Karuto explodiu aqui, foi a culpa dele, foi tudo culpa do Karuto. Você está, você está acusando o seu filho, seu louco. Não, não preciso falar o que aconteceu, vovô. Você é louco, você está feando mais teu filho ainda. Calma, eu vou consertar. Mas, Kakashi, o Karuto, eu acho que ele falou com a sua filha, não falou. É, você poderia meio que perdoar ele, esquecer o que ele fez. Não poderia, Kakashi. Olha, eu vou fazer um favor porque você já salvou a vida. Mas. Mas o quê? Eu quero ele bem longe da minha filha, entendeu? Tá, ele vai ficar bem longe da sua filha, pode ser certeza, tá bom? Você promete pra mim? Prometo, eu e o meu avô, vamos deixar ele bem longe, né, vovô? É, bem longe dele. Tá? Ai, tá bom. Vem cá, que eu vou te levar lá naquele lugar que eu te prometi, vem cá, Kakashi. Mas volta aqui, vovô. O quê? Não, leva ele e volta aqui rápido. Tá, peraí, calma. Eu tenho um presente também pra ele, Kakashi. Olha só. Um presente? Ah, é sério que você conseguiu isso? Vem cá, Kakashi, vem logo. Boa. Tá, tudo bem. Ufa! Consegui me livrar. Ai, meu Deus, eu acho que a minha desculpa foi a melhor de todas. Não tinha como ser melhor que isso. Ai, meu Deus do céu, viu? Cadê meu avô? Ele não vai... Ah... Saruto! Saruto não, Saruto! Vovô, tô aqui atrás. Saruto. Ai, a minha desculpa foi a melhor... Que explicação foi essa? Não sei, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Ele olhou com cara feia pra você. Mas... O que você queria que eu falasse? Que eu tirei ele aqui com o meu poder de... 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 Hokage? Devia ter falado por uma... Alguma coisa decente. Uma coisa decente? É. O que seria uma coisa decente pra você, ó, grande Sasuke Uchiha? Hum... Bom... Eu poderia falar que... É... 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 Falar a verdade pra ele. Eu não ia falar a verdade. Eu ia perder o meu posto como Hokage. Ai, tá bom, tá bom, Saruto. Tá bom. Uma coisa... Oi... Você sabia que o Karuto... Ele adivinhou meio que o torneio que a gente ia fazer entre a gente? Como assim? Contaram pra ele, ele se inscreveu. Hã? O Karuto? É. Ai, meu Deus. Só o que me falta. Agora tem mais uma dessa agora. Você sabe que ele vai querer competir muito sério pela premiação de dinheiro, né? É. E não podemos deixar o dinheiro na mão dele, porque eu lembro muito bem de um garoto que tinha muito dinheiro na conta. Quem? Nada! Quem você tá querendo falar? Nunca vi, nunca nem vi. Não sei quem que era o garoto que tinha muito dinheiro na conta e que quase comprou uma faculdade que falando nisso... Cadê essa faculdade, né? Ela tá quase pronta, tá bom? Ah, tá bom, então. Se você ver o segundo andar da escola ninja, ali está a faculdade. Ela está perfeita, tá bom? Tá bom, eu vou ver depois. Tá bom, eu vou ir lá ver a minha agora, que eu preciso conversar com ela seriamente. Ok. Ai, a gente se vê no torneio, vovô. Tchau, eu vou arrumar algumas coisas aqui que fizeram aqui, né? Nunca nem vi! Ai, ai, tá. Eu preciso ver a Mi. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Não encontro ela em nenhum lugar. Será que o garoto reverso tem alguma coisa a ver com isso? Eu preciso encontrar ela. Ai, eu preciso saber onde a Mi tá. Faz bastante tempo que eu não converso com ela, que eu não falo com ela. Será que ela não tá em casa? Sei lá. Vai que ela voltou pra ver o garoto, né? Ah, a marca tá aberta. Papai? Filho, não entra aqui. Não. Momo. Que? Momoshiki. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai de perto do meu pai. Você acha mesmo que você pode mandar em mim? Filho, sai daqui. Isso é entre eu e ele. Você estragou minha vida, Boruto. Você estragou meus planos. Os meus sonhos. O que você tá fazendo com meu pai? Sai de perto dele. Sai de perto dele. Sai daqui. Sai daqui, garoto. Sai. De perto. Sai aqui. Assunto de gente grande. Sai de perto do meu pai. Eu vou acabar com você. Sai de perto dele. Sai você. Filho. Boruto. Oi. Espero que você entenda. Não é negócio. Isso é pessoal mesmo. Filho. Acaba com ele. Se você quiser, você pode fechar os olhos. Minha Sarutu. Pra não ver a cena. Filho, por favor. Acaba com ele. Porque é o meu bem. Adeus, filho. Eu te amo. Boruto. Não. Não, 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 não. 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 Tente ajudar seu pai. Ele está totalmente sem alma. Papai, não. Não, 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 não. O que você fez com ele? Cadê você? Vem até mim. Me enfrente. Como você quer me enfrentar? Me enfrente agora. Mais pra frente eu vou te enfrentar. Você vai me enfrentar agora. Cadê você? Seu monstro. Eu vou acabar com você. Você? Ah, você está triste. Cadê você? Ah, te encontrei. Está triste? Você selou, meu pai. Por que você fez isso com ele? Por que você fez isso com ele? Por que você fez isso com ele? Que força é essa? Tem alguma coisa nova em você. Isso não está só me dando, matando, por quê? O que é isso? Que olhos são esses? Por que você fez isso? Ah, logo eu errei. Por que você fez isso com meu pai? Porque ele estragou meu sonho. Olha bem dentro do meu olho agora. Ah, esses olhos são faltas. Não é esses olhos que você queria que eu fizesse pra você? Que tal... E agora, esses olhos? Que tal você ficar preso pra sempre nesse genjutsu? Olho universal! Ah, eu não. Ah, eu não tenho ninguém. Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não tenho ninguém aí. Que eu vou fazer pra você? Que Eu tô fraco, acho que eu não vou conseguir fazer mais nada com ele, papai, papai, eu vou acabar com você, eu mochete, eu juro, papai.